Olá gente, estamos aqui na nossa segunda aula de filosofia. Eu sou a professora Soraya. Vamos trabalhar hoje com o João Paul Sartre, especificamente o tema liberdade. Eu coloquei uma frase aí para a gente refletir antes de começar o nosso tema. Sou eu, só eu sei quem sou, os outros me imaginam. O que será que essa frase quer dizer para a gente? Só eu sei quem eu sou, quer dizer, só eu posso me definir, só eu posso dizer o que eu quero, o que eu não quero. Os outros só imaginam quem eu sou. Quem na verdade me conhece a fundo, sou eu mesma. Mas por que será que eu coloquei essa frase? Vamos lá, entender? Para a gente entender um pouco sobre liberdade, segundo Sartre, vamos entender o que é o existencialismo, segundo João Paul Sartre. Existencialismo nos lembra exatamente a questão do existir humano, do ser humano. O ser humano, ele existe existe porque ele tem algo a oferecer para o universo. Ele está no universo não apenas para comer, dormir, né? A gente tem um propósito a mais. Então esse existir significa o quê? Primeiro vamos entender o que João Paul Sartre pensa sobre isso. Vamos pensar um pouco. A existência precede a essência. Todas as vezes que vocês viram essa frase, lembrem-se que essa frase é de Sartre. Por que que ele quis dizer isso? Qual foi o entendimento que ele quis nos colocar? Segundo as concepções anteriores, os objetos, as coisas, o ser humano, eles tinham uma essência. O que é uma essência? É algo que não muda, que é constante em qualquer objeto. No caso do ser humano, para os gregos, o que era universal e que era comum a todos os seres humanos? Era exatamente a razão. A razão era algo universal. Logo, era a essência humana. Mas para Sartre isso não existe. As coisas possuem essência. Por isso que ele colocou que primeiro o homem existe. Primeiro o homem é colocado no mundo. Primeiro o homem, ele é jogado para o mundo para poder construir a sua essência. Por exemplo, um objeto, ele já nasce com essência. Digamos que eu sou um carpinteiro que vou construir uma cadeira. Então, antes da cadeira existir de forma material, na minha mente ela já existe enquanto cadeira. E qual é a essência da cadeira? Para que que ela existe? Para descansar. A gente senta numa cadeira para descansar. Então, isso seria a essência da cadeira. Pode variar, inclusive, o design da cadeira. O material que eu vou utilizar para fazer a cadeira. Mas a essência dela não muda. O objetivo dela é o mesmo. Para o ser humano, isso não acontece segundo Sartre. Porque o ser humano, um não é igual ao outro. Então, cada um constrói a sua essência. Não existe uma essência pré-determinada para o ser humano. Ele primeiro é lançado para o mundo, surge no mundo, ele existe. Depois, essa essência é construída de uma forma gradual e lentamente durante as suas relações com o universo. Então, o homem é aquilo que ele faz de si mesmo. Este é o primeiro princípio do existencialismo. Ao nascermos, nós não somos nada. Por quê? Porque a gente não segue nenhum modelo. À medida que a gente vive, a gente constrói quem somos. Como estamos vendo a citação, aí, ela diz assim, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Vocês já devem ter ouvido essa frase, ou visto essa frase em algum grupo de WhatsApp, eu tenho certeza. Essa frase é de Sartre. O que ele quer dizer? Aí eu pergunto, o que eu devo fazer com o que eu recebo de fora? O que eu devo fazer sobre o que as pessoas falam de mim ou pensam de mim? Eu devo realmente levar em conta? Segundo o Sartre, se eu me construo, se eu sou livre, eu não tenho o que esperar o que os outros vão falar, o que os outros querem que eu seja. Eu tenho plena autonomia de ser. Essa construção, ela é minha, é individual. Então, eu não tenho uma essência. Se eu sou a Maria, eu tenho uma essência. O Antônio tem a essência dele, o João tem a essência dele. Então, não existe uma essência universal do ser humano, segundo João Paul Sartre. Nós não temos que sofrer nenhuma influência de outro para construir a nossa essência. Então, vamos lá. Essa frase também, que é de Sartre, fala assim, o homem é condenado a ser livre. Nossa, condenado? Como assim condenado? Porque, segundo ele, a gente é jogado para o mundo e nós temos a liberdade de construir quem somos. Porém, essa construção, essa liberdade, ela é dada para todos, mas nem todos possuem em si essa capacidade de se autoconstruir. E aí vem a questão da má fé. O que é a má fé? É quando eu finjo que estou sendo livre. Eu tenho a liberdade de me construir enquanto ser humano. Porém, o que é que eu faço? Eu acho melhor viver sobre a tutela de alguém, sobre a proteção de alguém. Então, é muito mais fácil eu viver conforme o outro diz, como eu devo viver, do que eu mesma decidir quem eu serei. Então, o homem escolhe não escolher. E aí vem a questão da angústia, porque eu tenho uma liberdade ilimitada, mas eu não consigo conviver com essa liberdade. Eu não sei o que fazer com essa liberdade. Vocês estão vendo a tirinha aí de Calvin e Haroldo, que aí Calvin fala assim, você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Aí o tigre Haroldo pensa, não, eu acredito que nós somos responsáveis por tudo que a gente faz em nossas vidas. E aí o Calvin fica pensando, não, mas isso não pode ser dito nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. O que ele quis dizer? Ele prefere que os pais continuem falando para ele como ele deve ser, porque é muito mais fácil eu viver sobre a tutela de alguém, eu imitar a essência do outro, do que eu mesma me construir e eu mesma tomar minhas próprias decisões. Então, ele prefere deixar essa responsabilidade para os pais, lógico, ele é uma criança. Mas imagina vocês, adolescentes, todo mundo queria ouvir isso dos pais. Olha, você pode fazer o que quiser da sua vida, mas na verdade, essa liberdade, quando ela chega para vocês, o que vocês fariam na verdade com essa liberdade? Será que vocês teriam essa consciência, essa maturidade de lidar com essa liberdade? Por que? Quando o João Paul Sartre fala de liberdade humana, ele fala também de responsabilidade social. Eu sou responsável por aquilo que eu me construo, eu me construo sozinho, eu sou livre, porém eu tenho que pensar nos outros. O outro, ele tem que ser levado em conta. Eu não posso me construir de uma forma individualista. Lembre que é diferente a individualidade, a questão da subjetividade, que sou eu, para o individualismo. O individualismo seria o exagero da individualidade. Eu coloquei aqui uma frase para a gente refletir, sou de Sigmund Freud, né? Todo mundo fala que Freud explica tudo, mas o Freud explica, mas também questiona. Ele pergunta assim, qual seria a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Que desordem nós estamos vivenciando hoje? Desordem no sentido de ser conflito, de problemas. Quais os problemas nós estamos enfrentando hoje? E qual é a sua responsabilidade em relação a este problema que nós estamos vivenciando hoje? Você não tem nenhuma responsabilidade? Tem certeza? Lembra que o Sartre falou que nós temos liberdade de nos construir, porém nós temos uma responsabilidade sobre os outros homens. Então, o que eu faço pode, de certa forma, respingar no outro de uma forma negativa. O que nós estamos vivenciando hoje, esse isolamento social, onde as pessoas estão vivenciando um momento único, né? Onde shopping centers, comércios, indústrias, pessoas autônomas tendo que se reinventar para sobreviver, porque agora o que nós temos que levar em conta é a vida e não a questão do dinheiro. Nós temos que fazer escolha pela vida. Então, qual é a sua responsabilidade neste momento, no problema que nós estamos vivenciando hoje? Então, ele coloca que todos nós estamos vivenciando exatamente as consequências de decisões erradas anteriormente. Vamos fazer essa questão comigo? Vamos pensar. A realidade atual nos mostra que o Estado pode interferir na vida do cidadão. Nós estamos falando de hoje, tá? Essa reportagem atual. Relativizando alguns direitos fundamentais para garantir a saúde coletiva e que isso não viola, em hipótese, alguns direitos humanos. E fica claro que serão os profissionais de saúde tratando dos enfermos e os profissionais de segurança pública, principalmente com a ação ostensiva da polícia militar, tratando do restante da população que garantirão os direitos humanos não relativizados. Ambos, muitas vezes, com o sacrifício da própria vida. O que ele está falando aí? Que alguns direitos, nesse momento, onde a vida deve ser colocada em primeiro lugar, são relativos. No caso, o direito de ir e vir. Nesse momento, a gente está restrito ao leito das nossas casas, certo? Mas, alguns direitos que não são relativos, que é o direito à vida, estão sendo assegurados pela polícia militar e pelos profissionais de saúde. Correto? Após a leitura do texto, concluímos que Sartre concorda com o fragmento acima, quando ele afirma o quê? Letra A. O homem é um projeto que se vive subjetivamente determinado? Será subjetivo que tem a ver com o sujeito apenas. E determinado quer dizer, é determinado esse projeto ou o homem é livre? Letra B. A liberdade do homem segue algumas determinações e é indiferente ao outro. E já está errado. Indiferente ao outro? Pelo contrário. Ele tem responsabilidade sobre o outro. C. O homem, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Ah, eu acho que isso aí tem a ver. Será que é essa letra C? D. O homem deve se reinventar através de escolhas individualistas? Lembra que eu falei que o individualismo é o exagero da individualidade. Então, não cabe na teoria de Sartre. O homem é responsável por sua existência e possui responsabilidades restritas? Não. Ele não possui responsabilidades restritas. Ele possui responsabilidades ilimitadas com relação a ele e com relação ao homem, ao outro. Então, a letra C, que está em negrito, letra C, exatamente, vocês acertaram. O homem, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Mostrando aí a questão da responsabilidade com relação ao outro. Certo? Então, gente, vamos ficar por aqui. Só lembrando que tem algumas atividades na plataforma Eduque, que está sendo disponibilizada pela Secretaria de Educação. Não esqueçam de ir lá, que eu deixei algumas dicas de atividades, de textos e alguns blogs que vocês podem, de repente, consultar. Tá bom? Então, ficamos por aqui e até breve.